Se você já não se sente mais a mesma, vive cansada, preocupada com a sua saúde, com exames alterados, tomando mais remédio do que gostaria, ou já sofrendo de algum problema crônico de saúde, não se sinta sozinha. Vivemos hoje uma verdadeira pandemia de doenças crônicas. Infarto, AVC, câncer, diabetes, problemas respiratórios, depressão, obesidade. O número de pessoas que morrem dessas e outras doenças crônicas aumenta progressivamente ano após ano. Se na década de 30 as pessoas morriam de infecções e por parasitas como tuberculose, doença de chagas, hoje as principais causas de morte são as doenças crônicas, que são doenças intimamente ligadas ao nosso estilo de vida. Não são só problemas belamente genéticos, não são vírus, não são bactérias. E mesmo na pandemia do coronavírus, o principal grupo de risco era aquele com alguma doença crônica. Hipertensão, diabetes, obesidade, problemas respiratórios ou doenças autoimunes. Não foi Deus quem colocou as doenças crônicas. Muitas vezes passamos a vida sem cuidar da alimentação, fumando, bebendo, sem cuidar da pressão, do colesterol. Esquecemos de cuidar do nosso corpo, que é o real templo do Espírito Santo. Infelizmente, os nossos hábitos de vida modernos têm deixado milhões de adultos e até crianças cronicamente doentes e emocionalmente ansiosos e deprimidos. Estamos vivendo mais, só que infelizmente não estamos vivendo melhor. A expectativa de vida média do brasileiro é hoje 76 anos. Segundo a própria Organização Mundial de Saúde, a expectativa de vida saudável, que é aquela que você vive livre de doenças incapacitantes, é de 63 anos. Em outras palavras, o brasileiro vive dos 63 aos 76 anos, já com incapacidades físicas e doenças crônicas preocupantes. Consegue entender o que isso significa? Como médico cardiogeriata, infelizmente eu presenciei o que o declínio cognitivo pode fazer na vida de um paciente e dos seus familiares, em mais casos do que eu gostaria. Vi pessoas que antes eram fortes e vigorosas sucumbirem aos problemas de memória, como o Alzheimer, essa doença traiçoeira que chega de uma forma inocente, disfarçando-se de coisa da idade ou esquecimento. Primeiro você esquece onde colocou os óculos. De repente, passa a esquecer em qual andar mora ou como deve dirigir o próprio carro, até que não reconhece mais seus próprios filhos. Nos estágios finais, você não se lembra mais de como comer, não sabe como se vestir e precisa ser vigiado para não sair por aí. Por isso, cuidar da mente é tão importante e uma das formas de fazer isso é acompanhar os seus níveis de vitamina B12, a vitamina antidemência. A B12, também conhecida como cobalamina, está envolvida na formação dos neurônios e é essencial para o bom funcionamento do cérebro. Você consegue obter níveis ideais de B12, acima de 190, por meio de alimentação anti-inflamatória, investindo na dose certa de alimentos de origem animal, carnes e ovos. Mas tem uma outra vitamina que eu não posso deixar de falar aqui, a vitamina do sol. A vitamina D3 interage com todas as células do corpo. Níveis baixos nos deixam mais expostos a uma variedade enorme de problemas, osteoporose, doenças autoimunes, dores, diabetes e até câncer. Por isso, a deficiência de vitamina D3 é considerada um problema de saúde pública por muitos estudos. O problema é que grande parte da população mundial está deficiente dessa vitamina. Veja só, o nosso corpo sintetiza a vitamina D na pele quando tomamos sol. Mas nos dias de hoje, quase não tomamos sol com o corpo desnudo. Vamos da casa para o trabalho, do trabalho para casa, de carro, de transporte público. Passamos pouco tempo a céu aberto. Por isso, há tantas pessoas deficientes em vitamina D3 com níveis abaixo de 30 nanogramas por decilitro. A suplementação de vitamina D3 é bem indicada nesses casos. Também procure sempre que possível tomar sol sem proteção por 15 a 20 minutos com os braços e pernas descobertos.